Olá a todos, boa noite, estamos ao vivo, Fernanda, está me escutando? Estou sim, pessoal, está me ouvindo? Boa noite para todos, aqui a professora Fernanda, vocês me ouvem bem? Vamos fazer essa interação aqui, Fernanda, para o pessoal que não me conhece, eu sou o Rodinei, gerente do IEDUV, nós estamos com a professora Fernanda Mara, enquanto a conexão vai estabelecendo, o sinal e o som vai ficando ainda melhor, eu vou ler aqui algumas pessoas, Fer, que já começaram a mandar um oi aqui no bate-papo do YouTube. Beleza! Ok? Tem a Ivani Santos, a Ana Célia, Ulisses, tem a Elayne Lima, Thaís, e já estão no YouTube do IEDUV. Boa noite, pessoal, boa noite para quem já entrou aí, vou ver se eu consigo conectar aqui também, Rodinei. Vou te mandar o link aí. Tá, manda para mim, que eu também vou entrar para ver se eu consigo prestar atenção na tela e na outra tela ao mesmo tempo. Acho pouco provável, mas a gente tenta. Vamos tentar, vamos tentar fazer esse bate-papo. Peraí, deixa eu deixar isso sem volume, né? É. Ah, copia, rapaz! Isso aí. Bom, vamos pedir para o pessoal que está nos acompanhando, copie o link do YouTube, manda para os colegas, vai lá no Instagram, compartilha lá no link, envia para os colegas que é com turista ou que queiram entrar na área. Vai ser uma semana repleta de muito conhecimento. Preparamos com carinho, vai ser um bate-papo legal. Então, inicia hoje com a professora Fernanda Mara, ela vai falar sobre os cinco elementos. E amanhã nós temos o Fernando, depois o Paulo e o professor Renner. Tá? Então, mais dois minutinhos, ver se o pessoal está ouvindo bem, o pessoal está interagindo. Deixa eu abrir aqui. Fernanda, se você quiser ler aí também o bate-papo do YouTube, não sei se aparece para você. Se quiser mandar um salve aí para algum dos seus seguidores. Se querem me ouvindo bem, dá um joinha, fala de onde vocês são. Boa noite, Miriam. Eu estou olhando para o lado porque eu estou olhando o YouTube no celular, tá, gente? Não é falta... Eu estou olhando para frente também. Boa noite! Quanto tempo! Pessoal de Manaus, boa noite. Eu tenho que ficar olhando de um lado para o outro aqui, né? Porque a não ser que eu bote aqui. Vamos ver se fica melhor. Se eu fico mais bonita desse jeito. Não, é... Está com um egg aqui. Eu apareço aqui primeiro, depois ali. Thaís de Maceió, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Itabuna! Minha de Itabuna, boa noite. Aline, imagina, Fernanda, está ótima. Obrigada, Aline. Eu acho que eu estou enxergando bem, né? Então, vamos para o outro, porque para mim fica melhor fora da minha tela, tá, gente? Estou só aqui me... Então, eu estou me acertando com essas tecnologias do último momento. Bacana. Bom, vamos iniciar. Já estamos aí a oito e seis, né? Nosso combinado é iniciarmos às oito horas, horário de Brasília. Iniciamos a nossa transmissão. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Como eu falei no início, meu nome é Rodinei Pereira. Sou gerente do IEDUV, Instituto Educacional Veronese. Levo o sobrenome do nosso diretor. O IEDUV tem uma história aí, já está indo para o décimo ano, promovendo cursos, pós-graduações. Nós temos a honra de contar há nove anos já com a presença da Fernanda no nosso corpo docente, ministrando aula de aurículo, curso de dry, curso de ventosa. E há dois anos ela aceitou um desafio que foi ser supervisora da nossa pós-graduação em aquacultura. E agora, recentemente, a gente finalizou a primeira turma de pós, uma turma show, foram mais de 22 alunos que iniciaram e concluíram os 22 meses da pós-graduação em questão. Uma pós que tem um estágio na nossa própria clínica, um estágio supervisionado. Então, assim, é um conteúdo e vou deixar depois a Fernanda falar um pouco também sobre esse projeto. E aí, tivemos a ideia de levar ainda mais conhecimento na área da cultura. E, portanto, nós estamos promovendo aí a primeira semana online de aquacultura do IEDUV, com o objetivo de levar o conhecimento, cada vez mais a população conhecer a técnica, conhecer o que é a medicina tradicional chinesa. E hoje, nós estamos fazendo aí a abertura do evento com a professora Fernanda Amara. Fernanda, por favor, se apresente, fica à vontade, se você quiser já iniciar a palestra, a transmissão é sua. Vou estar aqui acompanhando, às vezes eu desabilito a webcam, mas estou aqui te ouvindo. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Rodinei. Espero que vocês todos tenham me ouvindo bem. Eu ainda não me vejo no YouTube, mas creio que está aparecendo. Está com um pouquinho de atraso no meu som, mas se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, dá um joinha. Então, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda, eu sou fisioterapeuta, especialista em acupuntura. Hoje em dia, tenho um canal no YouTube que é o Facilitando Acupuntura, o Instagram do mesmo nome. E sou supervisora da pós-graduação de acupuntura da IEDUV, professora de pós-graduação em acupuntura em todo o Brasil. E hoje a nossa ideia aqui é iniciar uma semana muito bacana de conhecimentos em medicina chinesa. Para você que está aí querendo, né, curioso, saber como é que a medicina chinesa funciona, se você está querendo decidir fazer uma pós-graduação, mas está em dúvida. Então, eu estou aqui para tentar aí fazer com que vocês tirem algumas dúvidas de medicina chinesa e entendam um pouquinho do básico do básico. A pós-graduação da IEDUV, ela tem 22 meses, tá? E dentro dessa pós, a gente conhece de tudo um pouco da medicina chinesa. Então, a gente vai conhecer desde os cinco elementos, que é a aula de hoje, a trabalhar com síntrobes, a trabalhar com ventosa, auriculoterapia, mocha, eletroacupuntura. Então, todas essas coisas que na medicina chinesa a gente ouve falar, né, essa pós-graduação, ela fornece para vocês. E no final da pós, uma ambulatória para que vocês saibam lidar com os pacientes, ali, tete a tete, né? Hoje em dia a gente fala muito de cursos virtuais, mas o curso da IEDUV, ele é um curso que é para fazer com que você aprenda pessoalmente com os melhores profissionais do mercado desse Brasil. Então, fiquem atentos, amanhã tem palestra de novo. E eu não sei a sequência, depois o Rodinei me ajuda, mas crê que é Fernando Carvalho, Paulo Fernando e o Renner, que são profissionais incríveis. Então, vou dar início, né, para a gente não se alongar muito nessa nossa transmissão. Se você tem a intenção de guardar esses conhecimentos para todos sempre no seu coração, peço a que vocês peguem uma folha de sulfite, porque a gente vai fazer igual primário, nós vamos escrever nessa palestra. Então, corre lá rapidinho, pega uma folha de sulfite, pega um lápis, uma caneta, que nós vamos escrever algumas coisinhas, isso para quem está querendo se situar na medicina chinesa. Os que estão só curiosos e querem só assistir, também são muito bem-vindos. Vamos falar, então, de cinco elementos. Gente, a gente tem a participação sempre muito especial dos meus gatos, que sempre passam aqui pela câmera, né? Desculpa por isso, essa era a Chica, fazendo bagunça. Então, vamos lá. Vamos falar de cinco elementos. Você que tem curiosidade em medicina chinesa, você já deve ter ouvido falar sobre os cinco elementos ou os cinco movimentos. Eu estou com o meu YouTube aqui do lado, com um pouquinho de atraso, tá, gente? Então, vocês terem que perguntar que a coisa o Rodinei me manda uma mensagem, porque eu não vou conseguir ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que são os cinco elementos, os cinco movimentos? O chinês, lá na antiguidade, ele tinha o hábito de observar a natureza. E nessa observação da natureza, ele descobriu que tudo nesse mundo é cíclico. Então, as estações do ano, o calor e o frio, a noite e o dia, as gestações das mulheres, os ciclos menstruais das mulheres, o desenvolvimento, o envelhecimento e a morte, tudo isso acontece de uma forma cíclica. E aí, a isso, eles deram o nome de cinco movimentos, que é nada mais do que o ciclo de vida, de cada coisa que acontece na vida do ser humano, cada coisa que acontece no universo, na natureza. Aqui no Ocidente, os cinco movimentos foram traduzidos em cinco elementos. A gente ouve falar muito em cinco elementos, que são essas transformações. E aí, a gente fala dos cinco elementos, quem são? Se você quiser começar a anotar aí, eu vou falar devagarzinho para você. Os cinco elementos são fogo, terra, metal, água e madeira. Então, de novo, fogo, terra, metal, água e madeira. Cada um desses cinco elementos representam uma estação do ano, uma cor, um sentimento e, principalmente, para quem quer estudar medicina chinesa, uma área do corpo. E aí, é legal que a gente dá sempre uma pausada na filosofia, porque a intenção aqui não é dar uma aula da pós, mas sim apresentar para vocês como que essa filosofia chinesa funciona. É legal parar e mostrar para vocês assim. Por que, né, medicina chinesa? O chinês, gente, ele vê o ser humano de uma forma muito mais integral do que a medicina ocidental. Como assim, Fernando? Por exemplo, eu estou falando em elementos. Um elemento que representa o estômago, por exemplo, que representa o baço, que são órgãos de digestão na medicina chinesa, eles têm reação sobre outras coisas, como a sua memória, como o seu apetite, seu ganho, sua perda de peso. Então, assim, se você está com uma dorzinha de estômago e vai lá num médico, né, num médico especialista em estômago, ele vai provavelmente passar um remedinho. Então, você não está com dor de estômago, toma lá um pantoprazol, toma lá um omeprazol, e aí acaba que não olha muito a causa daquela dor de estômago. A medicina chinesa, através dos cinco elementos, ela vai fornecer a possibilidade de você entender qual é a causa do surgimento daquela doença e fazer associações com todos os elementos que podem estar influenciando no funcionamento do estômago ou no baço. Eu vou falando de pouquinho para vocês irem me acompanhando e entender quais são essas relações de forma mais fácil. Eu vou pedir para você pegar a sua folha de sulfite. Vocês estão com folha de sulfite aí, gente? Agora eu estou olhando aqui no meu YouTube. Conta para mim se vocês estão com folha de sulfite, vocês estão anotando, que eu estou escrevendo aqui, né? E aí vocês escrevam aí se vocês desejarem, tá? Vou desenhar os cinco elementos para vocês. Estou desenhando a folha, a terra, o metal, a água e a madeira. Desenhando aqui para vocês. Desenhando não, né? Escrevendo. Eu não sei se vocês vão ver, porque a minha luz está bem em cima aqui. Alguém me dá um joinha se isso dá para ver, gente? Porque a pessoa tem um... Olha o caderninho ali, da Aline. Oi, Cláudia. Oi, Bethânia. Na mão. Vocês conseguem ver aí o meu desenho? Consegue? Tá ok, Fernanda. Dá para ver aqui. Beleza. E aí vocês vão notar assim. O fogo representa o coração e o intestino delgado. Depois eu repito. Eu vou escrevendo e vou repetindo para vocês. A terra representa o baço, o pâncreas e o estômago. O metal representa o pulmão e o intestino grosso. A água representa o rim e a bexiga. E a madeira, o fígado e a vesícula bilhar. Vou mostrar de novo o meu desenho para vocês. Podem me dar um ok se está visível, por favor. Então, o fogo vai aparecer aqui. Volte a ver, Melissa. Espera só um minutinho. Ó, fogo, coração e o intestino delgado. Terra, baço, pâncreas e o estômago. Subindo um pouquinho aqui para vocês verem mais para baixo. Espera aí que está demorando para aparecer para mim. Então, metal, pulmão e o intestino grosso. Água, rim e bexiga. E a madeira, fígado e vesícula bilhar. Opa, para o lado de cá. Vamos assim, devagarzinho para vocês. Então, o chinês, ele fala o seguinte. Que o fogo, ele vai ter controle sobre o coração e o intestino delgado e mais uma porção de outras coisas. Como o sentimento de alegria, como o sabor amargo. E assim vai para todos os outros órgãos. E aí eu vou, assim, quem sabe cinco elementos em medicina chinesa, sabe, descobre tudo o que está acontecendo com o paciente. E sabe exatamente a origem de cada uma das doenças. Para tentar fazer uma relação legal, eu vou acrescentar nesse meu desenho aqui, que vocês estão desenhando aí também. Mas duas coisinhas, aliás, três coisinhas. As cores relacionadas a cada órgão, a cada elemento, desculpa. Os sentimentos relacionados a cada elemento. E também os sabores. Então, eu vou escrever aqui e vou ditando para vocês devagarinho, para ficar bem legal esse negócio. Então, vamos colocar aqui que o fogo representa a alegria, o sabor amargo. Enquanto eu escrevo, eu vou falando, tá? E a cor vermelha. O elemento terra, vai escrevendo aí, representa a preocupação. Representa o sabor doce e representa a cor amarela. O metal, ele representa a tristeza. Vamos anotando aí, eu escrevo aqui e depois eu mostro para vocês. O sabor picante e a cor branca. Opa, branco. A água representa o medo, representa o sabor salgado e representa a cor preta. E por fim, não menos importante, nós temos a madeira representando a raiva, representando o sabor pungente ou ácido. Vou colocar aqui pungente ou ácido e vou colocar para vocês a cor verde. E vou mostrar para vocês como é que ficou o meu papelzinho aqui. Rodinei, me dá um ok, por favor, se estiver vendo aí. Como eu disse, o meu YouTube está com um pouquinho de atraso. Está tudo ok. Está tudo ok. Beleza. Então, aqui ó, o fogo representa coração e intestino delgado, a alegria amargo e a cor vermelha. Terra, baço, prâncreas e estômago, representando preocupação, doce e a cor amarela. A água, mais para baixo, desculpa, metal, mais para baixo, representa pulmão e intestino grosso. E as cores, as cores não, ali ó, tristeza ou sabor picante, a cor branca. Água, representando o medo, o salgado e a cor preta. E por fim, o elemento madeira, representando o fígado, vesícula, bilhar, o sabor ácido, a cor, desculpa, o sentimento, a raiva e a cor, a verde. Agora, com esse papel em mãos, a gente pode brincar mais um pouquinho. O que é a medicina chinesa? A medicina chinesa interliga esses elementos, né? Fala que o fogo tem ação sobre a terra, a terra tem ação sobre o metal, o metal tem ação sobre a água, a água sobre a madeira e a madeira sobre o fogo. Interligando não só os elementos, mas por conta dos elementos, as funções de cada um dos órgãos e das vísceras, que a gente chama, e dando algumas dicas de diagnóstico de acordo com essas questões que eu passei para vocês, de sentimento, de sabor e de cores. Então, vamos dar um exemplo muito simples e muito atual, que acontece muito na nossa sociedade. Vai lá no seu elemento terra. O terra representa estômago, baço, pâncreas, o sentimento de preocupação, o sabor é o doce e a cor é a amarela. Vocês conhecem pessoas muito preocupadas na vida de vocês? Mas muito preocupadas. Vão dormir, ficam pensando no que tem que resolver no dia seguinte, ficam ansiosas com aquilo, né? O que acontece com pessoas que são muito ansiosas, que são muito preocupadas? Normalmente, elas vão ter mais vontade de comer doce. Elas vão atacar doce, como se o doce fosse melhorar o estado de preocupação delas. Opa, eu falei preocupação? Eu falei preocupação. Então, a preocupação, ela também vai estar ali associada a um desequilíbrio do estômago que, por um acaso, pertence ao mesmo elemento? Sim. E outro exemplo. Vocês já repararam que as cadeias de fast food que tem hoje em dia, né, no shopping, se for olhar o McDonald's, os girafas, o Subway, me ajudem a lembrar aí de outros restaurantes, né? Vocês já repararam que as cadeias de fast food sempre tem um amarelo no logo delas? Sempre tem algum detalhe na loja que seja amarelo? Por que isso? Porque o chinês, ele fala que a cor, ela tonifica aquele elemento ao qual ela pertence. Então, o amarelo, ele faz com que o seu estômago funcione melhor, faz com que o seu baço funcione melhor e o seu pâncreas também. Então, vai te dar fome. É um chamariz pra que você vá comer naquela cadeia. Então, o estudo de acupuntura, o estudo de medicina chinesa, ele pode entender cada um dos itens que a gente coloca em cada um dos elementos, fazendo a relação do elemento com o órgão que ele governa, com a cor que ele representa, com as outras regiões do corpo. Então, você vê aí, o estômago, o baço prâncreas do estômago, ele representa os músculos. Quando você tem a digestão ruim, ou seja, um estômago muito fraco, o que vai acontecer? O elemento terra fica fraco e você, como um todo, se sente cansado. Os músculos ficam fracos, os músculos não tonificam, não tem força. Então, isso tudo relacionado a um único exemplo que eu dei pra vocês, associando aí você que é preocupado demais, com você que tem vontade de comer muito doce, com você que vai ser louco de ir lá numa cadeia de fast food e ver aquele amarelo tonificando o teu estômago e, ainda por cima, se o seu estômago e o baço estiver fraco, os seus músculos vão ficar fracos também. E aí, eu dou uma pequena pausa nessa minha explicação, pra saber de você que está assistindo aí, se você está captando o que eu estou falando aqui, pra eu poder interagir com vocês. Então, vamos ver aí. Rodinei, caso eu apareça pra você mais rápido, você me conta, tá bom? Me deixa ver aqui se alguém tem alguma dúvida, por enquanto, do que eu estou falando. Vamos lá, pessoal, abrindo um pouquinho pra dúvida, pra eu continuar explicando pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, Rodinei, que fica parecendo o Lombardi, né? É, isso aí. Oi! Só teve a interação da Melissa agora, Fer, perguntando como relacionar. Eu acho que isso aí vai ser um pouco mais pro final, né? É, tô aqui, beleza, tem um ok da Maria Tereza, agora eu tô vendo. Tem um ok aqui, obrigada, Línia, pelo explica super bem. Vamos mais um elemento, pra gente poder esmiuçar um pouquinho mais essa explicação? Então, vamos lá, continuando na nossa tabelinha, você que tá chegando agora aí, mostrando pra vocês aqui, ó, o elemento fogo. Deixa aparecer a cena pra mim, que daí fica mais fácil. O elemento fogo representa o coração e o intestino delgado, os sentimentos de alegria, o sabor amargo e a cor vermelho. Então, vamos lá, pessoal. Alguém que tem um desequilíbrio no elemento fogo. Hoje em dia, a gente fala muito em depressão, né? Acho que depressão, o pessoal fala que é o mal do século, né? As pessoas que são deprimidas, olha agora pro seu desenho, né? Não olha pra mim, pra você entender o que eu tô falando. As pessoas que têm problemas de depressão, normalmente sofrem de uma disfunção do intestino. E olha que interessante, o elemento fogo, ele representa o coração e o intestino delgado. É muito raro em medicina ocidental, você associar uma disfunção do coração a uma disfunção do seu intestino. E por que a gente consegue hoje até melhorar um pouco essa explicação? Porque hoje em dia a gente sabe que a serotonina, que é a substância que te deixa feliz, que é a substância do prazer, né? Do bem-estar, ela é, na sua maior parte, em torno de 90%, 95%, produzida e absorvida nos intestinos. Então, uma pessoa que sofre de depressão, olha lá pro teu papel. A pessoa que sofre de depressão em medicina chinesa, ela fatalmente tem o desequilíbrio da energia do coração e do intestino delgado. E você, como um acupunturista lá no futuro, vai trabalhar tanto os pontos de meridianos de coração, quanto de intestino delgado, pra melhorar essa pessoa. O que falta no deprimido? Olha aí pra sua tabelinha. O que falta no deprimido é a alegria, né? Essa pessoa, ela entra num estado que a gente chama de apatia. Ela não reage, você pergunta pra um deprimido o que você tem, o que você tá passando. Ele não vai falar pra você que tá triste, ele vai falar pra você que ele não tem alegria, ou que ele não sabe o que ele está sentindo. O apático não sabe o que ele tá sentindo. Então, só olhando pra um elemento, você consegue observar que tem o órgão desse elemento, que é o coração, afetado, que tem o intestino delgado, afetado, que o sentimento que o elemento fogo representa, que é a alegria, está em falta nesse momento. E a gente entra em sabores e entra em cores. Normalmente, as pessoas que estão em depressão, elas vão ter uma queda, uma vontade de comer alimentos que sejam amargos. Porque o amargo tonifica a energia do coração e do intestino delgado. Então, assim, o chocolate amargo, ele é indicado para pessoas que sofrem de depressão. Por que na visão da medicina chinesa? Porque você vai tonificar a função do seu coração e do seu intestino delgado. Vai fazer com que você produza e absorva mais serotonina. E as cores do mesmo jeito. A pessoa que está em depressão, normalmente, vai ter vontade de usar mais vermelho, ou se alimentar de coisas que são de coloração mais avermelhada, e vão rejeitar outras cores. Porque o elemento que está em deficiência, ele puxa você para ter vontade de comer aquele sabor, e puxa você para ter vontade de usar ou consumir uma cor específica. Então, isso é medicina chinesa, gente. É você olhar o paciente pelo elemento e você descobrir qual elemento dele está em deficiência. Qual elemento dele está funcionando a mais do que deveria. E interligar as funções de sabor, de cor, de sentimento. Qual estação do ano ele fica mais doente. Qual cor ele tem mais vontade de usar. E assim a gente consegue descobrir, através também de funções de órgãos, que seria, eu me alongaria muito nessa aula, falando nas funções de cada órgão específico. Mas todos eles se ligam. Vou fazer mais uma pausa, para saber se alguém tem alguma dúvida, porque eu vi que passou algum comentário, mas eu não consegui ler. Então, Rodinei, me ajuda. Alguém quer perguntar alguma coisa? Nesse momento? Fernanda, nós temos o comentário da Melissa. Me fala o comentário da Melissa, por favor. Se ele está triste e depressivo, não iria pertencer ao mental? Ao mental? Pois é, boa pergunta, Melissa. Na verdade, o que acontece? A gente fala da tristeza. A tristeza em medicina chinesa, relacionada ao elemento mental, é uma tristeza com motivo para estar triste. Então, faleceu alguém que você gosta, você bateu o carro, ou você recebeu uma notícia desagradável, essa é a tristeza que está lá no elemento metal. O depressivo, ele não é necessariamente triste. O depressivo, para ele, falta a alegria de viver. Ele não encontra coisas para deixar feliz, e nem sempre ele consegue explicar exatamente o porquê que ele entrou em depressão. É lógico que isso a gente aprofundaria mais, o elemento metal pode estar afetado, mas ele dificilmente, ele é a causa de uma depressão. Então, lembre-se sempre assim, o depressivo, ele pode até estar triste, mas é uma tristeza sem motivo. É uma apatia, é uma dificuldade de você descrever o motivo pelo qual, exatamente, você ficou naquele estado de tristeza. Então, quando você pergunta para um depressivo, você está triste? Ele fala, não. Então, o que você tem? Normalmente, ele responde, não sei. Porque nem ele sabe exatamente o que levou. Mas sim, pode acontecer de um desequilíbrio de elemento fogo levar ao desequilíbrio do elemento metal. E aí, eu aproveito o gancho para falar, porque eu acho que teve essa pergunta, de como os elementos se relacionam entre eles. Em medicina chinesa, existem duas leis, né, que também, depois eu vou até abrir um parênteses, me perdoe aí, Rodinei. Lá no meu canal do YouTube, no Facilitando Acupuntura, tem dois vídeos. Um falando sobre lei de mãe e filho e lei de avô e neto. São as leis que mantêm os elementos conectados. Então, a lei de geração, ou lei de mãe e filho, e a lei de avô e neto, ou ciclo de controle, né, são essas duas leis que mantêm os elementos conectados. Ele fala na primeira lei que um elemento gera o outro, no caso do sentido horário, se você olhar aí para o seu papel, para o seu desenho, você vai ver que fogo gera terra, terra gera metal, e assim no sentido horário, o sentido de geração, e você tem o ciclo de controle, onde a gente diz que o avô controla o neto. Eu acho que não cabe uma explicação mais profunda disso agora, porque senão ficaria aqui quatro horas explicando isso para vocês. Isso é uma aula da pós-graduação, que vocês serão muito bem-vindos em assistir. É a primeira aula da pós, onde a gente vai esmiuçando cada detalhe dos cinco elementos, para vocês irem se identificando com o diagnóstico. Mas existe, nunca vai existir uma doença isolada. Pegando o exemplo da depressão, só para vocês terem uma ideia, o elemento fogo, ele tem relação direta com o elemento terra, com o elemento madeira, então o fogo, ele gera terra. Quando o seu estômago e o seu baço adoecem, o teu coração e o teu intestino delgado podem ter problema, por causa de uma relação, por causa de uma lei de um ciclo, que a gente chama de ciclo de mãe e filho. Quando o seu coração adoece, ele pode gerar problemas lá no seu pulmão e no seu intestino grosso, pela lei que a gente chama de ciclo de avô e neto, ou ciclo de controle. Então, assim, qual é o benefício, qual é a vantagem disso da medicina chinesa? É você enxergar relações, perdão, gente, você enxergar relações que a medicina ocidental não enxerga. Então, é você associar um problema cardíaco com o problema do intestino grosso. É você associar um problema de fígado com um problema de ringue ou com um problema de pulmão. Tudo através desses cinco elementos. Vou fazer mais uma pausa, perguntar se o pessoal aí tem alguma dúvida. Rodinei, você, por favor, me auxilie. E eu vou tomar uma água enquanto você me auxilia. Alguma dúvida, pessoal? Vamos ver aqui, Fer. O Jean perguntou se a influência das cores não iria depender da influência de cada cultura. Exemplo, o branco pode transmitir pares. Tem dúvida. Jean, né? Jean. Sim, Jean, claro. Existe toda uma relação, né? Você vê assim, tem lugares, por exemplo, que o luto, né? O estar triste, a gente usa o preto. Existem lugares que o luto, você nem sequer fica triste, né? Mas você usa o luto em sinal de, ah, uma nova vida, uma esperança, então. Mas quando a gente fala em cinco elementos, as cores estão relacionadas a um gosto pessoal, a uma necessidade de usar aquela cor. Então, de repente, se você abrir o seu guarda-roupa, ou vocês todos que estão online aqui, junto com a gente, você vai ver que você tem preferência para uma cor em especial. Eu vou dar o meu exemplo, porque fica mais fácil, eu não estou vendo quem está online. Mas, por exemplo, eu tenho uma necessidade e um maior gosto por comprar roupas que são escuras, roupas pretas. Ah, Fernanda, então isso significa, se você for olhar ali, lá no seu desenho que a gente fez junto, a cor preta está relacionada ao rim e a bexiga. Fernanda, você tem algum problema renal? Eu, Fernanda, não tenho problema renal, mas eu tenho problema nas supra-renais. Que na medicina chinesa, ela tem relação com o rim. Então, eu tenho uma insuficiência adrenal, eu posso contar isso para vocês, porque eu não nego, né? Devo ou não nego? Curo quando eu puder, né? Então, assim, é uma tendência de você gostar mais da cor por conta de algum desequilíbrio que você tenha e queira fortalecer o órgão do seu desequilíbrio. Então, eu convido vocês, depois dessa live, de abrir o teu guarda-roupa e me contar depois qual é a cor que você tem mais necessidade de usar? Será que você tem algum desequilíbrio desses órgãos que você não tem ainda encontrado? A medicina chinesa encontra para vocês. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Fernanda, a Betânia perguntou, pediu para que falasse sobre a geração de mãe, e filho e avô? Tem vídeo no seu canal, né? Falando sobre isso. Tem. O vídeo do meu canal são dois vídeos bem explicados de mais ou menos aí uns 20 minutos, 25 minutos, explicando exatamente como que funciona a lei de mãe e filho e um outro vídeo de mais uns 20 minutos explicando a relação de avô e neto. Eu não vou entrar nessas explicações porque elas são realmente complexas, e esse é um vídeo mais para saber as maiores dúvidas de vocês e apresentar um pouco de medicina chinesa para vocês, porque a lei de mãe e filho de avô e neto é o que vai levar a pessoa que estuda acupuntura a saber fazer diagnóstico. Então, é uma coisa que precisa ir só para esses vídeos em torno aí de meia hora para explicar cada relação. O que é importante nesse vídeo é a gente saber que existe uma relação que mantém os órgãos funcionando coesos entre eles, né? O desequilíbrio de um órgão dá desequilíbrio de um outro que você em medicina ocidental nem nunca pensou que teria uma relação. Então, são as leis de mãe e filho de avô e neto que justificam essas relações que a medicina ocidental não consegue entender. Tem mais alguma dúvida aí? Karina Machado perguntou, após a análise dos cinco elementos devemos tratar somente os elementos afetados? Muito bem, que excelente pergunta. Normalmente, quando a gente a gente consegue através dos cinco elementos, pessoal encontrar o que a gente chama de órgão choque. Quem é o órgão choque? É aquele órgão que é o que está mais desequilibrado. Num português, bem claro, é o que está mais zoado mesmo. Bagunçou tudo. Então, através de perguntas específicas sobre cores, sabores, sentimentos, sobre a queixa principal do paciente, sobre uma região mais específica que cada órgão controla também os sentidos, né? Então, tem órgão específico para audição, para visão, tem órgão específico para força muscular, tem tudo isso. Através de uma avaliação um pouco extensa até, a gente consegue encontrar quem é o órgão choque, quem é o órgão mais desequilibrado. Se você se focar só no órgão choque, todo o resto do sistema se reequilibra. E é por isso que a acupuntura é tão fantástica, gente, porque hoje existem várias frentes de diagnóstico e tratamento de acupuntura. Uma delas é a acupuntura dos quatro pontos. A acupuntura dos quatro pontos é justamente essa que trabalha sobre os excessos e as deficiências dos cinco elementos. Você encontra o elemento mais judiado, mais desequilibrado, e através do equilíbrio desse elemento choque, desse órgão choque, você reequilibra todo o sistema. Então, a gente trabalha pelo órgão mais desequilibrado, não precisa mexer nos outros. Tem mais pergunta aí? Deixa eu ver aqui, Fê. Eu até deixo, sabe, subindo as comentários, mas eu não consigo ler as duas coisas ao mesmo tempo. Falta uma coordenação aqui. Teve uma interação, né, de algumas pessoas falando a cor predominante, a Maria falando que é a Maria Tereza, cor preta, a Lucimar também, cor preta, a Maria Nilza, cor amarela. Ó, cor amarela, né, Maria Nilza. Olha só, a cor amarela, quando a pessoa adora a cor amarela, gosta dessa coisa do amarelo, ela tem normalmente o sistema digestório enfraquecido. Então, uma digestão lenta, um estômago mais preguiçoso, pode ter mais cansaço, né, que tá ali representado pelo elemento terra. Pode ter uma dificuldade, de repente, de emagrecer ou de ganhar peso, né, vai pra academia, malha enlouquecidamente, os músculos não se definem. Tudo através da cor que você tá me contando. É lógico que é pouco, né, gente? Eu não tô fazendo ficha de avaliação de ninguém. Eu tô dando a dica pra que vocês olhem o órgão que está em desequilíbrio. Tá? Vi mais algum passando aí, Rodinei? Me ajude. Tem. A Aline Luz já perguntou sobre tratamento, se a medicina chinesa pode tratar o ovário policístico. Pode. A medicina chinesa, gente, são mais de 3.600, 3.000, desculpa, e 600 sintomas descritos de doenças diferentes que a acupuntura tem ação sobre elas. Então, o ovário policístico, você pode ter, pessoas que têm dificuldade de engravidar pelo ovário policístico ou não, por qualquer outra razão. Pessoas que querem tratar a fertilidade, libido, isso na parte sexual, mas em outras partes todas, nas doenças psíquicas, depressão, ansiedade, insônia, dores no corpo. A acupuntura tem um largo conceito de melhora e de cura de doenças e todas elas são possíveis, pelo menos a melhora da qualidade de vida. E algumas outras questões existem a cura mesmo. Mais alguma coisa? Não, não. No momento, não. Beleza. Então, pessoal, são 8 horas e 40 minutos, certo? A minha ideia era mostrar para vocês a dinâmica dos cinco elementos e as principais questões que a gente fala em relação a eles, para vocês entenderem um pouco do quão grande é a acupuntura, do quão grande é a medicina chinesa, de quantas doenças, se você que está aí é profissional da saúde, se você é psicólogo, se você é fisioterapeuta, mas você quer ter uma ação maior, ter um campo de atuação maior, a acupuntura é indicada para você. E a primeira coisa que você vai aprender na pós-graduação são os cinco elementos e as relações gerais disso aqui, que foi só uma passada, né? É muito pouco tempo para poder explicar isso, mas se você se interessou, é por aí que vai o nosso conhecimento em medicina tradicional chinesa na pós-graduação de acupuntura. Legal. E vamos fazer o convite para todos que estão assistindo, seja agora ao vivo ou vai ficar gravado também no canal do YouTube, e depois no canal da professora Fernanda. Por favor, Fê, fala qual é o canal do YouTube, quais são as suas redes sociais para o pessoal seguir você aí. Beleza. O meu canal do YouTube é o youtube.com barra facilitando a acupuntura. O Instagram também é o facilitando a acupuntura. E a gente tem o blog, que tem sempre a cada 15 dias textos novos para vocês, que é o facilitandoacupuntura.com.br. Então, tudo que você encontrar facilitando a acupuntura sou eu. Sou idiota. La garantia, sou idiota. Então, por eu, é pirata. Então, vamos me clonando. E vamos falar também do seu livro que você lançou recentemente, né, Fê? Sim, eu lancei um livro de alimentação terapêutica chinesa. Eu vou levantar um pouquinho aqui, gente. Olha, eu não sou igual o William Bonner, eu não tô de pijama, né? Tô meio estida. Esse aqui é o meu livro, não sei se dá pra ver direitinho aí. É o Alimentação Terapêutica Chinesa. Eu falo sobre o reequilíbrio dos cinco elementos, que a gente falou agora de cinco elementos, né? E do reequilíbrio das síndromes através de alimentação saudável. O livro, eu... Cara, eu tenho mais 10 unidades só dele comigo. Então, quem quiser depois comigo, entra nas minhas redes e me pede. E depois só pela acuchope.com.br, tá? Porque daí eu não tenho mais pra mandar só através de lojas e da própria editora. E quem comprar com ela, eu vou falar um segredo, vai autografado. Lancei o desafio. É, quem compra comigo, eu mando autografado. Mas tá acabando, gente. Só tem mais 10. Eu vou... Ó, pra não mentir, eu vou enviar cinco, ó. Estão aqui, ó, na minha mão, no envelope. Estou mandando eles nessa sexta-feira e só tem mais 10 na minha mão. O resto, já era. Bom, Fernanda, mais uma vez, obrigado pelo aceite do convite aí, estar participando com a gente. Fernanda, que é professora, como eu comentei no início do vídeo, há mais de nove anos. A gente estava conversando hoje, mais cedo, já a 12ª turma que ela vem ministrar do curso de DRAI, se eu não me engano, em setembro. Então, pessoal, que quer conhecer mais um pouco da medicina tradicional chinesa, nós temos cursos de extensões também, nós temos o curso da Fernanda, como já comentei, o ventose terapia, o aurículo, o curso de DRAI. Nós temos outros professores também das nossas pós-graduações que ministram cursos de extensão. Tá ok? Amanhã nós temos o segundo dia, amanhã nós vamos estar com o Fernandinho, ou o Fernando Carvalho, ele pediu, mandou uma mensagem aqui para mim, falando para eu mandar um abraço para você, Fer, que ele está te acompanhando. Ah, o Fernandinho. Muito amor envolvido pelo Fernandinho, o pessoal que está me ouvindo, o Fernandinho, o Renner que está aí também, o Paulo Fernando, são professores muito, assim, muito top de linha mesmo, gente. A gente, o Rodinei não vai me deixar mentir que ele está aqui ao vivo comigo, quando eu tive o convite de ser supervisora dessa pós, depois de algum tempo eles me pedindo, eu falei, eu só vou se você me prometer que eu posso escolher o corpo docente que eu escolhi. Foi ou não foi? Foi. E realmente eu tive o cuidado de escolher pessoas que são muito ativas no mercado, nas redes, que é gente que tem experiência de consultório, é gente que não é estar lendo o livro e vai lá ler livro e ensinar de aula, não. É gente que sabe o que faz, é gente que cura muita gente nesse Brasil. Fernandinho agora tem para a Europa, dá curso na Europa, eu estou indo lançar meu livro em Lisboa, então, assim, a gente sabe o que está fazendo mesmo, gente. Então, todos vão ser muito bem-vindos, todos eles dão cursos livres também na IEDUV, aposta para começar dia 16 de agosto, não é isso, Rodinei? Isso. Nós estamos com as matrículas abertas, inicia 16, 17 e 18, após ela ter a duração nesse novo formato em 18 meses, são encontros mensais para quem queira participar conosco. Primeira aula, a aula sobre os cinco elementos, sobre a live de hoje, vai ser dia 16, 17 e 18, depois manda um WhatsApp, manda um Instagram, um direct lá no Instagram do IEDUV, o WhatsApp do IEDUV é 9, sequência de 4 notas, 99, 99, 4, 0, 6, 11. Pode mandar um alô lá, falar comigo, com Jéssica ou Camila. Vai ser um prazer ter todos na nossa especialização, como o Fer comentou, tem o ambulatório prático, tá bonito de ver, tá legal, você vê o resultado na parte de estágio, toda sexta-feira tem lá o estágio supervisionado e os pacientes saem já com resultados, saem com melhoras, isso graças à medicina chinesa. Falando do convite de amanhã, vai ser o Fernando, ele vai falar sobre meridianos. No terceiro dia, na quarta, vem o Paulo, falando sobre auricoterapia e fazendo o encerramento, o professor Renner, que também está nos acompanhando aqui, falando sobre avaliação de curso e língua. Eu peço a todos que compartilhem, enviem esse link para a sua rede de contatos, é só copiar ali o link, encaminhar via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, vamos levar o conhecimento da medicina tradicional chinesa, vamos levar, é uma das terapias que o SUS recentemente incluiu como uma terapia alternativa e vem cada vez mais mostrando aí o seu benefício, né, a cultura. acupuntura. Fernanda, por favor, faça o agradecimento final para que a gente possa encerrar, já passou aí os 40 minutos que a gente tinha combinado. Pessoal, então, antes de agradecer, só um detalhe que é importante, se você está pensando em fazer pós-graduação em acupuntura, acupuntura é de livre exercício no Brasil, tá? Ela não é especialidade médica, é importante a gente deixar isso muito claro, porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu queria me especializar em acupuntura, mas depois eu não vou conseguir atender. Qualquer, eu vou abrir um pouco porque é um pouco diferente da IEDUV. Na IEDUV é uma pós-graduação, portanto, só pessoas graduadas na área da saúde podem fazer esse curso da IEDUV, mas a acupuntura, ela é de livre exercício no Brasil e, para isso, tem cursos de formação profissional, o de formação profissional, nós não estamos disponibilizando na IEDUV ainda, só de pós, mas você que é já formado, graduado em saúde ou que esteja no último semestre da sua pós-graduação, você pode entrar em contato com a gente. No mais, queria agradecer demais a presença de vocês, espero que eu tenha, eu falei, eu fiz uma aula bem simples, que era para quem é leigo entender ou para refrescar a cabeça de quem já estuda, espero que vocês tenham gostado e sigam, me sigam nas redes, sigam o IEDUV nas redes, a gente sempre tem novidades para vocês, um curso para vocês, me perguntar se tem curso para quem já é formado, tem também, de extensão profissional, muito obrigado, Rodinei, muito obrigado pela confiança e por mais um convite, a gente sempre junto, uma parceria de total sucesso, você vai ter que me aguentar por mais 30 anos, pelo menos. Com certeza, será um prazer. E a gente segue todos juntos, muito obrigado, Eduv, sempre que vocês precisarem de suas ordens, e pessoal, de suas ordens de vocês também, me adicionem nas redes, e eu sempre respondo direct, e eu sempre respondo e-mail também, facilitando a cultura arroba gmail.com. Beijo, pessoal, boa noite para todos. Obrigado, pessoal, boa noite a todos e boa semana. Amanhã tem mais.